Deus é nosso amparo e fortaleza, rocha firme que nos dá segurança. Esperança, ex-consolo da tribulação, esperança que nos traz a paz nos dias difíceis. Voltaremos a sonhar, nossa boca se encherá de riso, nosso canto manifestará alegria e júbilo. Deus é nosso amparo e fortaleza, rocha firme que nos dá segurança. Esperança, ex-consolo da tribulação, esperança que nos traz a paz nos dias difíceis. Voltaremos a sonhar, nossa boca se encherá de riso, nosso canto manifestará alegria e júbilo. Voltaremos a sonhar, nossa boca se encherá de riso. Ó Deus, restaura nossa sorte. Ó Deus, restaura nossa sorte. Em Tua chuva venha molhar. A terra se encherá de riso. O deserto rio fluirá. Ó Deus, restaura nossa força. Ó Deus, restaura nossa sorte. Que Tua chuva venha molhar. Que Tua chuva venha molhar. Na terra seca e no deserto rio fluirá. Voltaremos a sonhar, nossa boca se encherá de riso. Nosso canto manifestará alegria e júbilo. Voltaremos a sonhar, nossa boca se encherá de riso. Nosso canto manifestará alegria e júbilo. Nosso canto manifestará alegria e júbilo.